Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos rezar e pedir ao Bom Pai pela intercessão da Virgem Maria a graça de um coração acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Com alegria estamos aqui na Palavra de Deus Meditada, nesta última semana que vai nos preparando para a Semana Santa. Semana que vem já estamos entrando numa semana tão particular da nossa igreja. E hoje nos acompanha uma leitura muito linda do profeta Daniel. É um pouco longa, mas é tão linda essa história. Então acompanhe comigo com muito carinho. Do profeta Daniel, capítulo 3. E ela vai nos dizer assim. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse. É verdade, Sidraq, Mizraq e Abdemnago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar a trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraq, Mizraq e Abdemnago responderam ao rei Nabucodonosor. Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tão pouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A essas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraq, Mizraq e Abdemnago, a ponto de se alterar a expressão do seu rosto. Deu ordem para acender a fornalha com sete vezes mais fogo do que de costume e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraq, Mizraq e Abdemnago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os três jovens andaram de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se e apressadamente perguntou a seus ministros, Porventura, não lançamos três homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei, É verdade, ó rei. Disse este, Mas eu estou vendo quatro homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho de Deus. Exclamou então Nabucodonosor, Bendito seja o Deus e Sidraq, Mizraq e Abdemnago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança, e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas do que servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura vai nos mostrar que no tempo de Nabucodonosor, ele queria que todo mundo cultuasse a sua imagem como Deus. E esses três servos de Deus, que serviam o rei no seu palácio, não fizeram isso, porque eles adoram somente ao Deus verdadeiro. Esse exemplo de fé hoje é exemplo para nós. Deus, pode ser que em nossa vida não venha um anjo, assim como foi para esses três, que caminhou no meio da fornalha. Muitas vezes, Deus não mostra a sua proteção dessa forma, mandando anjos com coisas extraordinárias, mas Deus, Ele vai nos mostrando dia a dia, no cotidiano da nossa vida, com as pessoas que encontramos na nossa igreja, Ele vai nos mostrando a sua proteção. Somos nós que precisamos nos entregar a Ele, de coração sincero e aberto, confiar na sua proteção. Como Sidraque, Misaque e Abdenago, que disseram, olha, Deus pode nos livrar, mas mesmo se Ele não nos livrar da fornalha, nós vamos continuar acreditando. acreditando. Esse sim, esse é o jeito que nós devemos ter. Essa é a atitude de quem crê em Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Nem sempre Deus faz tudo aquilo que nós queremos. Nem sempre Deus manda coisas extraordinárias. Ou muitas vezes a gente pede tanto a cura de uma doença, ou nos livrar de algum perigo, mas Deus deixa isso acontecer também. Mas por quê? Tudo é para provar e aumentar a nossa fé. Nós devemos cada vez mais deixar que Deus mande os seus anjos da forma que Deus quer mandar. Nós devemos dizer, Senhor, faça-se sempre a Tua vontade. Mas para que o anjo de Deus venha para junto de nós, existe uma atitude que vem da nossa parte. Amar o Senhor, nos entregarmos a Ele, pedir a Ele a proteção e adorar somente a Deus. Adorar a Deus, que nos ama, nos criou e nos liberta. Que esse impulso importante que nós vamos dar a Deus possa estar no seu coração, na sua alma, possa guiar os seus passos, ajudar você no dia a dia. Nos ajudar a nos prepararmos para essa Semana Santa. Que essa possa ser a nossa fé. Porque essa foi a fé dos nossos antepassados. Essa é a fé dos nossos mártires que entregaram a vida por Jesus. Porque eles acreditam, acreditaram, assim como nós devemos acreditar. Que o anjo do Senhor acampa ao nosso lado e cuida de nós. Cuida de cada um do seu coração e das suas necessidades. Que Deus possa sempre colocar no seu coração essa grande certeza de que Ele está conosco e nos ama continuamente. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 O que é isso?